Queria dizer, primeiro, é muita honra para mim ter sido convidado para participar desse evento. Agradeço muito pelo convite, porque a Wikipédia é muito importante na minha trajetória, tanto jornalística quanto acadêmica. Eu adoraria ser um editor, um wikipedista regular. Fiz algumas edições muito pontuais, mas não poderia me descrever assim. Mas a Wikipédia, para mim, sou muito ligado a ela como investigador acadêmico, como jornalista. Escrevi muito como jornalista e como pesquisador do campo dos estudos sociais da ciência. Vou ter a oportunidade de falar um pouco para vocês aqui dessas diferentes dimensões do meu envolvimento com a Wikipédia. Mas eu queria começar falando justamente desse tema da desinformação. Eu, no começo da pandemia, em 2020, em março de 2020, justamente, a gente estreou na revista Piauí esse podcast chamado A Terra é Redonda, em que justamente ali eu coloco algumas reflexões de como jornalista, de como é que esse tema tinha mudado um pouco na esfera pública. Para mim, eu sempre adotei, como jornalista, um critério que vai ser familiar para vocês. É muito parecido com o critério do peso indevido que vocês usam na Wikipédia. Então, assim, eu muito, na Piauí, editei por muitos anos uma sessão chamada Esquina, que tem uns textos curiosos, enfim, são uns relatos incomuns, e muitas vezes a gente recebia propostas para escrever, olha, vai ter uma conferência de terraplanistas e tal, vamos fazer uma matéria? E aí o meu ponto de vista era, na hora que eu vou fazer uma matéria sobre terra plana, já estou perdendo, a sociedade já está perdendo, porque, enfim, justamente por causa do peso indevido. Na hora que você joga luz sobre isso, então você vai colocar, opor os terraplanistas com os terrabolistas? Não dá, não é assim que é para ser, e, de repente, nesse momento estranho que a gente está vivendo, esse buraco tão fundo que a gente foi parar, eu notei que talvez eu devesse mudar um pouco de postura em relação a isso, porque, e aí esse é o episódio que abre a primeira temporada da Terra Redonda, eu reflito um pouco ali sobre como esses argumentos que negam a ciência muito de frente tinham se aproximado dos espaços de poder, das esferas de poder, e ali, especialmente o fato que motiva esse episódio é o fato de que um terraplanista, Urandir, o cara do Etebilu, enfim, envolvido em mil falcatruas, ele estava, tinha sido homenageado pela Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, se não me engano, e eu falei, tem alguma coisa estranha aí, eu acho que é, já não é, a gente está lendo folclórico, os negacionistas chegaram nos espaços de poder, e aí vira notícia, passa a fazer sentido, então vamos, a gente precisa falar deles, o subtítulo desse episódio é justamente ignorar os terraplanistas não é mais uma opção, enfim, aí o tema do negacionismo atravessa essa temporada, enfim, a gente fala sobre o negacionismo climático, a gente fala sobre, e aí justamente não estava no roteiro original do podcast, mas no meio disso a gente foi atropelados por uma pandemia, e, assim, desafortunadamente por mil aspectos, mas afortunadamente para quem queria discutir negacionismo, a pandemia nos trouxe mil outros exemplos em matéria-prima para a gente poder discutir desinformação, então a gente teve desinformação e negacionismo ligado às máscaras, aos lockdowns, ao tratamento precoce, enfim, todo esse triste episódio da nossa memória coletiva que a gente está atravessando aqui, mas para quem está, eu acho que a gente teve exemplos muito bem desenhados, muito claros aos olhos de todo mundo acontecendo em tempo real, para a gente poder discutir, enfim, vai ser meio hipernóstico com esse próximo slide, mas queria registrar aqui também que a gente foi podcast do ano, Apple Podcast 2020, e estamos aqui dando essa notícia em primeira mão para vocês, trabalhando numa segunda temporada que deve estrear no mês que vem, para discutir desinformação no campo ambiental, e, enfim, para que a gente possa, especificamente no contexto das eleições, para que a gente possa ir às urnas pensando em meio ambiente, em política ambiental, Amazônia e clima, são temas que são muito caros para mim. Enfim, aqui eu vou... Queria falar com isso, essa é a última... A Piauí, para quem não conhece, é uma revista que tem muito espaço para reportagens de fôlego, são matérias que a gente passa meses fazendo, entrevistando dezenas de pessoas, enfim, e esse tema continua muito... Eu, geralmente, escrevo sobre temas ligados à ciência, meio ambiente, que são temas profundamente atravessados pela questão da desinformação. A minha reportagem mais recente é essa, que fala dos deepfakes, que são conteúdo audiovisual produzido por inteligência artificial, que chegou a um ponto de sofisticação que a gente não é mais capaz de distinguir, o que é uma imagem de síntese, o que é uma imagem fidedigna, enfim, como a gente deveria ter isso em mente, especialmente no contexto de campanha eleitoral. Mas os especialistas todos que eu ouvi para essa reportagem são unânimes em reconhecer que, sim, esse tema é preocupante, mas o que mais deve acontecer esse ano, no contexto eleitoral da campanha, é a desinformação mais clássica. Não é uma desinformação com inteligência artificial, porque isso custa tempo, custa dinheiro, enfim, a gente tem um público que é muito suscetível à desinformação clássica feita como a que era feita nos tempos do Stalin. Enfim, mas voltando então para um campo mais de ciência e meio ambiente, eu quero falar muito especificamente dessa figura quando eu digo para vocês que a desinformação está nos espaços de poder. Essa é uma reportagem que eu fiz no ano passado sobre Evaristo de Miranda, que é uma figura justamente pouco conhecida, o título da reportagem é o Fabulador Oculto, Evaristo de Miranda é o ideólogo da política ambiental do governo Bolsonaro, é uma pessoa que justamente, enfim, ele tentou influenciar presidentes desde José Sarney, está sempre tentando se aproximar dos espaços de poder, e ele, talvez vocês não o conheçam, mas as ideias dele estão muito entranhadas na administração pública hoje. ele é a pessoa que produz os argumentos que vão informar os discursos do Bolsonaro na ONU, por exemplo, todo aquele papo de que o Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente, o Brasil é o país que mais tem florestas, a gente não tem espaço bastante para o agronegócio no Brasil, enfim, e tem muito mais terra protegida do que terra para plantar. Essa é a figura, e essa foi uma reportagem muito difícil de fazer, primeiro porque ninguém queria falar em ONU, mas também porque ele traveste, o Evaristo de Miranda traveste a desinformação que ele espalha como conteúdo científico. E aí a gente chega num impasse, quando a gente está lidando com a desinformação, isso vale para os jornalistas, vale para os arquipedistas também, da gente tentar entender o que é uma fonte fidedigna, o que é uma fonte, e o Evaristo joga muito com isso, ele não emplaca esses argumentos na literatura científica com revisão por pares, que é o espaço admitido, é o espaço institucional para a criação e consolidação de fatos científicos. O único espaço legítimo para você construir verdades científicas é essa literatura, ele não publica esses dados na literatura com revisão por pares, o que não impede que esses dados circulem na administração. Então, ele é bom de lábia, é uma pessoa muito eloquente, então, enfim, convence senadores, convence deputados, convence presidentes, e aí, com isso, esses dados que ele forja, essa reportagem tenta detalhar muitas dessas estratégias, esses dados vão parar nos discursos do presidente na ONU, eles vão parar em projetos de lei que querem enfraquecer a proteção ambiental, vão parar em mil espaços institucionais, onde eles não deveriam ter lugar se a gente se pautasse como sociedade por valorizar as evidências de melhor qualidade disponíveis, que é também o espírito que norteia o trabalho de vocês na Wikipédia. Então, queria só dizer também, a figura do Evaristo de Miranda é atravessada, de certa maneira, pela Wikipédia, essa matéria cita um pouco, ele criou o próprio artigo, isso aqui são estatísticas de edição do verbete Evaristo de Miranda, colhidas na semana passada, eu não botei a data aqui. O que a gente tem de azul claro aqui é o usuário, ele nem fez questão de esconder, que se chama Evaristo de Miranda, a gente não sabe que é ele, não posso dizer que seja ele, mas é alguém que achou por bem chamar o nome de usuário de Evaristo de Miranda e criar o artigo Evaristo de Miranda. Era um artigo muito enviesado, a reportagem chama atenção para isso, depois da reportagem, o artigo foi um pouco atenuado, inclusive a reportagem está referenciada lá, que é motivo de orgulho para mim, mas enfim, e ali eu cito também que na Wikipédia, em inglês, ele tentou criar o artigo Evaristo de Miranda, criou, mas infelizmente para ele não passou nos critérios de notabilidade da Wikipédia em inglês, então hoje em dia não é possível ler a biografia dele na Wikipédia em inglês. E aí depois, depois de eu ter publicado essa reportagem, saiu, aqui sim, a gente tem um artigo científico, revista Biological Conservation, uma revista respeitada nos estudos da conservação, em que aí a gente tem, é um artigo muito atípico, gente, depois eu fui, eu escrevi esse respeito também, uma espécie de suite da reportagem, que é o ideólogo de Bolsonaro denunciado por cientistas, nessa reportagem eu chamo esse movimento aqui, isso é um artigo científico de um gênero muito incomum, que eu qualifiquei como um exposed acadêmico, em que justamente, geralmente os cientistas estão ali para propor ideias, testar hipóteses, e esse artigo, no fundo, é um artigo de denúncia, não é algo que a gente veja muito comumente na literatura científica, mas é onde justamente eles denunciam as estratégias e a criação de falsas controvérsias que vão influenciar as políticas públicas, que é o que conta para a nossa vida como sociedade. Então, se ele fala uma bobagem, essa bobagem não está na literatura, para um cientista até aí, enfim, não influi tanto, mas na hora que isso vira, começa a embasar uma política pública, aí a gente tem que ficar preocupado, é isso que acontece, é isso que é o mais delicado do tema da desinformação hoje, é isso, a desinformação está entranhada na vida pública, a informação está em Brasília, está no Planalto, está na Câmara, ela está circulando, e aí pouco importa que a gente diga ah, mas isso não está na literatura científica, mas está nos projetos de lei, está nos debates, enfim, é um discurso, e que aí a gente começa a ver espalhado em rodas de conversa, de tanto que isso vai sendo repetido, pouco importa que não tenha lastro na literatura científica, de tanto que isso vai sendo repetido, isso acaba, que entra um pouco no repertório público de argumentos. Então, enfim, aí eu chego um pouco na desinformação, trato ela também na cobertura que eu faço da Wikipédia, que, como eu disse no começo, é um tema, a Wikipédia, seus bastidores, sua governança, são temas que me interessam muito como jornalista, o último movimento, a última reportagem que eu publiquei a esse respeito, foi, a data aqui está difícil de ver, abril, se não me engano, desse ano, certamente essa é uma discussão que é familiar para vocês, foi a discussão em que a Jovem Pan, que é um veículo que tem uma história, um veículo que tem décadas de história, respeitado, passou a ser considerado um veículo, uma fonte não confiável pela comunidade de editores, e é justamente, para a gente voltar no Evaristo de Moraes, essa figura que eu apresentei aqui para vocês, Evaristo de Moraes tinha amplo espaço na Jovem Pan, dava muitas entrevistas, muitas das bobagens que ele espalhava, eram amplificadas ali por esse canal, e aí me interessa, como jornalista, chamar atenção para a sociedade, os mecanismos de governança da Wikipédia, então como é que se decide, alguém propõe, se vota, que argumentos embasam isso, até para as pessoas terem, eu acho que a questão da desinformação, como é que a gente combate a desinformação, esse é um tema difícil, ninguém tem uma resposta para isso, mas o pessoal que estuda isso no campo dos estudos sociais da ciência, de onde eu venho também, para esses especialistas fica muito claro que o antídoto, a vacina contra a desinformação, não é a informação, não é despejando o conteúdo na cabeça das pessoas, mas você acha que a Terra é plana? Veja bem, olha só, toma aqui eratóstenes na sua cabeça, toma aqui essa expedição, não é por aí, passa muito mais por onde que é, a gente não sabe muito direito, mas passa um pouco por abertura, escuta, empatia, achar um terreno comum com as pessoas que negam, para tentar entender de onde aquilo vem e como é que a gente pode trabalhar na base, na raiz dessas crenças, mas enfim, é a questão do milhão, ninguém tem a resposta para ela, ninguém sabe direito como isso vai acontecer, mas enfim, esses tempos que a gente vive são preocupantes, porque justamente a gente tem veículos como a Jovem Pan, que estão espalhando desinformação, eu acho adequada essa decisão, a gente viu muita bobagem circulando por ali, muitos colunistas espalhando desinformação no contexto da pandemia, então enfim, achei importante, corajosa essa decisão da comunidade, mas enfim, eu quero voltar um pouco no tempo para falar um pouco para vocês do meu trabalho de pesquisa, que é mais ou menos dessa data, a minha cobertura jornalística da Wikipédia remonta, e aí eu, preparando essa fala, fiquei até um pouco constrangido, me toquei que essa reportagem tem 10 anos, está fazendo 10 anos agora esse ano. Uma reportagem que é da época em que eu estava mergulhando no universo da Wikipédia para fazer o meu doutorado, e claro, trabalhando na Piauí ao mesmo tempo, na Piauí com esse espaço para a gente fazer reportagens reportagens em profundidade, de fôlego, que pudessem entender a fundo o funcionamento dos temas que a gente aborda, eu quis fazer um pouco uma reportagem sobre bastidores da Wikipédia, sobre o que estava acontecendo ali, claro, muitos temas continuam muito vivos até hoje, e claro, a Wikipédia tem outras questões hoje, outros desafios, mas muito do que está discutido ali, eu falei com dezenas de vocês, dezenas de editores, Chico Venâncio encontrei pela primeira vez naquela ocasião, tem outras pessoas que eu vi o nome na programação, com quem eu entrei em contato ali pela primeira vez naquele momento, Lucas Teles, Alexandre Montilha, enfim, fui sempre muito bem acolhido como pesquisador, como jornalista, faço aqui um agradecimento à comunidade como um todo, mas, enfim, fui sempre muito bem recepcionado, participei de eventos, conversei com muita gente, e ofereci esse retrato um pouco, que a ideia era um pouco, de novo, pensando em como é que a gente... Eu acho que um caminho possível contra a desinformação é um pouco a gente entender como é que as coisas são construídas, então, como é que a informação científica de qualidade é construída, como é que um artigo da Wikipédia é construído, o que está por trás daquilo. Eu acho que se a gente entende um pouco esses bastidores, a gente vai poder avaliar melhor o que é ciência sólida, o que é um artigo da Wikipédia confiável, e o que é um artigo que você deveria ter mais um pé atrás. Se você começa a entender que tipo de indicadores, tanto na ciência quanto na Wikipédia, poderiam chamar a atenção para a qualidade, para a robustez daquele conteúdo, a gente já está num mundo em que, ok, não é simplesmente sim ou não, então, isso aqui está na literatura com revisão por pares, portanto, é sólido. Não necessariamente a gente tem revistas com maior e menor prestígio, tem revistas predatórias, tem mil no campo da ciência, enfim, na Wikipédia, igualmente, a gente tem indicadores que podem dar uma luz sobre a qualidade do conteúdo, mas sempre com muitas nuances, eu acho que uma solução possível é a gente chamar a atenção para a maneira como esses conteúdos são construídos, de onde eles derivam ou não a sua autoridade, enfim, de alguma maneira, claro, isso aqui é uma reportagem, não tem, do jeito que eu fico falando aqui, fica parecendo que é um tratado, enfim, não, eu conto histórias, mas, no fundo, tem um pouco esse espírito, essa tentativa de jogar luz para os processos, para os bastidores, para as coxias da produção de verbetes. Aí, essa é a minha tese de doutorado de 2014, as controvérsias da ciência na Wikipédia em português, o caso do aquecimento global, vocês podem encontrar ela nos repositórios de tese, da UFRJ, da CAPES, e que depois, então, enfim, eu quero... E depois ela foi parar na literatura científica também, uns anos depois, esses resultados são de 2014, depois eu voltei aos verbetes que eu estava trabalhando em 2017, esse artigo saiu em 2019, na revista New Media and Society, em que, justamente, eu relato esse mergulho em 93 artigos da Wikipédia sobre aquecimento global. Aliás, antes, enfim, vou falar um pouco da especificidade dessa controvérsia, antes de falar um pouco do meu trabalho. E aí, isso ajuda a chamar atenção para esse tema, o nó da desinformação que a gente tem hoje. Quando a gente fala de controvérsia do aquecimento global, da crise climática, a rigor é uma... é quase que... não é uma caracterização muito fidedigna da questão, porque, entre os cientistas, não há controvérsia. Entre aqueles que publicam, nos últimos 20 anos, na literatura especializada, está todo mundo alinhado. Em 97, depois disso, houve um outro estudo. Esse gráfico, feito pelo Luiz Bento, esse slide acabou vindo sem o crédito, me desculpo a ele, de um blog que ele tinha naquela época, esse gráfico representa um estudo científico que tentou quantificar a adesão dos autores, dos cientistas que publicam sobre aquecimento global, a ideia de que a causa do aquecimento é antrópica, ou seja, de origem humana. Então, é 97 a 3. Depois houve um outro estudo que usou critérios diferentes e chegou a números ainda mais acachapantes, 99 a 1, mais ou menos. Então, enfim, é um grau de adesão, que é o que a gente deveria esperar em relação à teoria da evolução, em relação à relatividade geral, em outros campos da ciência. Enfim, não há controvérsia. Os cientistas estão todos fechados, caminhando, falando em uníssono. Mas essa controvérsia, ela vai, controvérsia com muitas aspas, vai aparecer em outras esferas, que não aquela que é a esfera autorizada, reconhecida como a esfera onde os conhecimentos científicos são construídos, que é a literatura com revisão por pares. Os questionamentos ao aquecimento global vão aparecer em blogs, vão aparecer no programa do Jô Soares, que deu espaço para um infeliz negacionista, vão aparecer em abaixo-assinados, em livros que não têm edição por especialistas, um mecanismo equivalente à revisão por pares. Enfim, vão ir nas redes sociais, como aqui, um tweet infeliz do filho do presidente, com esses questionamentos que a gente costuma ver o aquecimento global. Então, aí vem um pouco daí a minha vontade de mergulhar nesse tema na Wikipédia. Portanto, se a controvérsia, entre aspas, do aquecimento global é uma controvérsia que se coloca em espaços fora da literatura especializada, será que esses argumentos vão ter espaço na Wikipédia, que, portanto, está fora da literatura especializada? Então, minha hipótese naquele momento foi que talvez a Wikipédia fosse permeável aos argumentos dos céticos, talvez não fosse. Enfim, ali naquele momento eu não tinha tanta clareza sobre as regras e políticas da Wikipédia. Se a gente for ler na letra fria das regras, não deveria haver espaço para os negacionistas, porque se a gente pega políticas como o peso indevido, a verificabilidade, a definição das fontes que são confiáveis, as que não são confiáveis, tem uma valorização da literatura com revisão por pares, os blogs, por exemplo, onde muitas coisas aparecem, são tidos como fontes não confiáveis. Se a gente fosse observar apenas as regras, eu talvez nem me embarcasse nesse projeto, porque, bom, as regras dizem que não, mas quando a gente vai ver, no fundo, uma constatação que eu fiz no estudo dos 93 verbetes é que a adesão às regras desses verbetes é muito desigual. Então, por exemplo, aqui estou citando o número de cabeça, mas a ordem de grandeza é essa. Cerca de metade ou mais de metade desses artigos que eu estudei tem uma ou nenhuma referência. Então, portanto, esse é um indicativo forte de que a adesão às regras, a gente não pode tomar a adesão às regras como um fato dado, a gente não pode pressupor que todos os artigos vão aderir às regras e, portanto, todos os artigos vão estar alinhados com o aquecimento global. Vou muito rápido, o meu tempo está acabando. Aqui a gente tem a resposta rápida. Eu escrevi 300 páginas sobre isso. Então, é difícil. Os negacionistas do clima têm espaço da Wikipedia? A resposta muito rápida é não tem mais nesse momento, em 2014. Aqui eu fiz um... Eu mostrava, em 2006, eles tinham, no artigo de aquecimento global, eles diziam assim, isso daqui ainda é objeto de muitos debates entre os cientistas. Mentira, não era objeto de muitos debates entre os cientistas em 2006. Em 2006, a convicção já estava muito cristalizada é consolidada. Então, esse era o momento que eu chamei aqui de tempos de controvérsia nos primórdios. Eu estabeleci três grandes etapas para caracterizar a evolução da construção desse artigo específico, que é o que atrai mais editores. Aí, depois, tem o momento de amadurecimento. O que era em 2006, ainda é objeto de muitos debates. Aqui vira assim, é objeto de algum debate entre os cientistas. Mas, em 2010, também, certamente, não era mais objeto de debates. Mas, até que, enfim, depois a gente chega ao período de amadurecimento, maturidade, o consenso refletido, em que a gente vê um alinhamento muito claro da Wikipédia com o consenso científico sobre o aquecimento global. Vou ter que passar muito rápido, mas, enfim, isso não impede que a gente tenha tido esse trabalho. Eu fiz na unha ali, visitei as mais de duas mil versões do artigo. Teve esse momento. Em um dado momento, em 2010, a gente tinha o artigo com cinco, cinco predefinições, alertas de conteúdo, talvez, de qualidade duvidosa. Ou, também, aqueles momentos, e vocês são muito bons nisso, teve um dado momento, em 2008, em que a pessoa apagou o artigo todo e trocou por editei tudo, toma, Wikipedia, tem que achar um jeito de tirar isso. Acharam um jeito. Um minuto depois, isso foi tirado. Mas, enfim. E aqui fica uma reflexão. Esse artigo passou a maior parte do tempo protegido. Em muitas medidas, não é um artigo que qualquer um pode editar, como é o lema da Wikipedia. Então, enfim, uma reflexão que eu deixo nesse estudo é será que, para a gente ter um artigo de qualidade, robusto, a gente precisa sacrificar alguns dos pilares do projeto? Deixo aí para vocês para reflexão. Mas, enfim, ao mesmo tempo, a gente tem também no artigo Protocolo de Quioto, a gente tinha artigos que eram... No geral, eu achei uma correlação entre quanto mais editores envolvidos com um artigo, quanto mais atenção editorial um artigo gera, mais alinhado ele deveria estar com o consenso. Mas aqui a gente tinha um artigo que foi muito editado, o Protocolo de Quioto, se não me engano, era o terceiro mais editado da amostra que eu trabalhei, e que ainda dizia, esse Protocolo de Quioto só faz sentido para aqueles que acreditam que as emissões de gases poluentes são os principais fatores responsáveis pelo aquecimento global. Não é, gente, não é um objeto de crença. A causa do efeito estufa é ciência estabelecida desde o século XIX. E ainda tinha, naquele momento, em 2014, espaços de negação. O artigo Era do Gelo se dizia ali que as informações a respeito do aquecimento global são questionáveis, etc. Mas é um artigo muito pouco editado, muito pouco visitado. Então, os espaços de negação eram muito marginais, o que eu pude enxergar. Onde tinha muita gente editando, onde tinha muita gente lendo, em geral, a gente tinha uma adesão mais forte ao consenso. Então, estatísticas de aquecimento global, chamo isso a atenção, esse grande, essa grande, também tirado da semana passada, essas estatísticas. Então, essa faixa azul claro é do Tetractes, que muitos de vocês, palmas para o Tetractes. Ele foi dos grandes responsáveis pela extrema qualidade dos artigos mais visíveis sobre aquecimento global. Tetractes, enfim, um editor notável. Também quero chamar a atenção para o Tiburcio 43, foi, antes até do Tetractes, foi o editor que começou a promover esse que eu chamei de amadurecimento do artigo, em que chegou à fase de maturidade. Tetractes pegou o bastão, e, enfim, ambos foram muito importantes para a gente estar no ponto em que a gente está aqui. Enfim, vocês conhecem, não vou precisar apresentar ele para vocês, meu tempo está esgotando também. Mas, enfim, e aí quero chamar a atenção para isso, motivo de muito orgulho para mim, dois anos depois da defesa da tese, esse artigo foi considerado um artigo destacado, também não preciso explicar para vocês o que é isso, o que isso significa. E, na justificativa, quando o Tetractes, que foi quem trabalhou a essência desse artigo hoje, quando ele propõe o artigo para destaque, ele cita a tese, ele diz que o trabalho tinha sido investigado por mim, eu fico muito satisfeito que algumas das fragilidades que eu apontei nos artigos foram revistas por ele e por outros editores, então, acho que isso chama atenção para um trabalho em cooperação, ainda que não coordenado, acho que tem ali uma influência mútua, um trabalho, uma cooperação entre a comunidade de editores e de pesquisadores da Wikipédia. Enfim, isso daqui, infelizmente, a gente não tem muita nitidez aqui, mas eu peguei as estatísticas de edição na semana passada desse artigo, que mostra, na verdade, lá embaixo, a gente está em 2020, quer dizer, esse é um artigo que foi muito extensamente editado ao longo da sua história, mas ele estabilizou, a gente tem muito poucas edições, e o Tetractes também, que, infelizmente, a gente não consegue ler, mas o Tetractes continua lá, muito ativo na edição desse artigo, e eu quero colocar para vocês também, enfim, quero fazer algumas considerações finais, o que eu já falei, o artigo está robusto, consistente, alinhado, mas só depois de passar a maior parte do tempo protegido. Será que isso é uma condição para a qualidade ou não? Eu não sei. Acho importante também, por mais que a gente tenha que prestar tributo ao Tetractes, a gente deve ficar em alerta também, porque eu considero que esses artigos são muito Tetractes dependentes. Vamos imaginar que Tetractes decida abandonar o projeto, o que vai acontecer com esses artigos? A qualidade vai deteriorar? Então, enfim, tem um trabalho na Wikipédia em inglês que mostra que a média de número de editores dos artigos destacados é bem maior do que a média de número de editores dos artigos ordinários. Então, enfim, existe um ditado que diz que muitos cozinheiros estragam o guisado. Na Wikipédia é o contrário, muitos cozinheiros fazem um guisado mais saboroso e mais nutritivo. Mas aqui a gente ainda tem artigos de muita qualidade dependentes de poucos editores. Acharia recomendável, pensando na sustentabilidade da qualidade desses artigos, que houvesse mais gente envolvida. Enfim, falei também dessa interação proveitosa entre comunidades de pesquisadores. Eu queria deixar uma coisa que não está nos slides, mas eu queria plantar uma semente aqui. Eu, como pesquisador da Wikipédia, me interessava muito achar indicadores numéricos de controvérsia dos artigos. Esse trabalho que eu fiz, peguei 93 artigos da Wikipédia, fui na unha ali, visitei uma versão por versão, ele teria sido impossível de ser feito na Wikipédia em inglês, em que, por exemplo, só no artigo Aquecimento Global, o número de edições é uma ordem de grandeza maior. Quando eu fiz esse estudo, havia cerca de 2 mil e poucas edições no Aquecimento Global. O Global Warming, que é o equivalente em inglês, tinha 25 mil. Impossível. E aí eu fiquei pensando, enfim, conversei com algumas pessoas, sou de humanas, tive ajuda de gente de computação para extrair algumas estatísticas e tal, mas não consegui chegar a um... Mas eu adoraria ter, e aí eu acho que trabalhando com a comunidade seria um jeito interessante de se chegar a isso, alguns indicadores que pudessem chamar a atenção. Olha, vai aqui, que aqui você vai encontrar controvérsia. Claro, poderia ser assim, reversões, uma coisa, alguém faz uma intervenção, o outro vem e reverte, mas isso talvez chame mais atenção para vandalismo do que para uma controvérsia de conteúdo mesmo. Tem um estudo que pegou, que pede em várias línguas, se não me engano, do Felipe Ortega, um pesquisador espanhol, e aí depois relido pelo grupo do Tarra e a série, um pesquisador baseado em Londres, e que estuda controvérsia, eles chamaram a atenção para um fato. Se a gente for pegar um indicador único de controvérsia em um artigo, é o seguinte, o número de edições na página de discussão. Poderia ser um indicador, mas eu fico com a impressão de que na Wikipédia em português a banda toca de um outro jeito, vejo que as pessoas estão muito mais nas páginas dos usuários, muito mais do que na página de discussão do artigo, não sei, isso aqui também é uma impressão de orelhada, mas deixo essas questões aqui para reflexão. Como é que a gente poderia, quem sabe, identificar, achar um método algorítmico de identificar onde é que a discussão está pegando fogo. Enfim, eu como pesquisador, essa é uma ferramenta que teria sido muito útil nesse trabalho, que poderia ser útil em trabalhos futuros. Então, para me despedir, deixo vocês aqui com essa foto que eu tirei com o Tetractis, depois de defender a tese, fui fazer uma reportagem sobre ele para a Piauí, isso foi em 2017, ele chama o espaço de edição, a casa dele em Porto Alegre, de A Caverna, fui visitar a caverna, enfim, figuraça, enfim, muito admirável. É isso, gente, estou à disposição aqui, se a gente quiser continuar a conversa aqui fora. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.